Os poderosos procuram matar Jesus. Então, muitos judeus, que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram O que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os humanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Então, um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, nesse ano, disse Vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir juntos os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto. Foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, quando se reuniram no templo, comentavam O que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? O chefe dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava, devia denunciá-lo, para que eles pudessem prender. Os poderosos procuram matar Jesus. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11, versículos do 45 ao 57. Agora o nosso comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulus. João, 11, 45 ao 57. A comunicação da vida e liberdade é intolerável para um sistema opressor que gera morte. As autoridades disfarçam sua hostilidade com a desculpa de que o bem da nação está em jogo. Apelam para a segurança nacional. Caifás apresenta a solução que, ironicamente, se tornou o coração da fé cristã. Jesus morrerá por todos. Matando a Jesus, o sistema opressor se denuncia e se destrói a si mesmo, abrindo a possibilidade da vida e liberdade para todos. Gostou deste vídeo? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força. Tenha like para gerar engajamento. Renda básica universal já. Dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.